Doze Escórias Deus não escolhe o homem pela aparência Deus não escolhe o homem porque é capaz Não escolhe alguém por sua sabedoria Não escolhe aquele que pensa que é demais Deus vê o homem por dentro e isso é o que importa Ele conhece profundamente o coração Ele escolhe o humilde, o leigo e o pobre E o mais indigno entre os homens Ele capacita com muita unção Deus escolheu a Davi entre os seus irmãos Pra ser rei de Israel Porque Ele não olha a aparência Foi isso que fez Samuel Deus sempre escolhe aquele a quem o homem despreza e acha incapaz É desse que Deus se agrada e uma potência Ele faz Escolheu a Abel, Abraão e Jacó Capacitou Moisés e exaltou a Jó Escolheu Josué para derrubar os muros de Jericó Escolheu a José pra ser governador Ele usou a Esther e o seu povo salvou Escolheu a Maria para ser a mãe do meu salvador E quem Deus escolher pra usar com poder Não adianta tentar destruir ou meter Deus protege e cuida com amor E capacita para vencer Se alguém te humilhar e quiser te calar Não precisa temer, é hora de acreditar Você é o escolhido de Deus Ele vai te usar Deus escolheu a Davi entre os seus irmãos Pra ser rei de Israel Porque Ele não olha a aparência Foi isso que fez Samuel Deus sempre escolheu a Abel A quem o homem despreza e acha incapaz É desse que Deus se agrada e uma potência Ele faz Escolheu a Abel, Abraão e Jacó Capacitou Moisés e exaltou a Jó Escolheu Josué para derrubar os muros de Jericó Escolheu a José para ser governador Ele usou a Esther e o seu povo salvou Escolheu a Maria para ser a mãe do meu salvador E quem Deus escolher pra usar com poder Não adianta tentar destruir ou deter Deus protege, cuida, cuida com amor E capacita para vencer Se alguém te humilhar e quiser te calar Não precisa temer, é hora de acreditar Você é escolhido de Deus Ele vai te usar Você é escolhido de Deus Ele vai te usar Você é escolhido de Deus Ele vai te usar Você é escolhido de Deus Ele vai te usar Você é escolhido de Deus Ele vai te usar